As pessoas que querem ingressar na carreira artística, você poderia deixar um recado para elas? Coragem. Coragem e acho que estudo, muito estudo. Estudo, eu acho que favorece muito. Não resolve, né? O que resolve é a coragem mesmo, eu acho. Porque precisa, porque é uma profissão muito difícil. Hoje em dia, várias profissões são difíceis, quase todas as profissões são difíceis no nosso país. Mas a profissão de ator, que já era difícil, ficou mais difícil ainda, porque quanto mais crise econômica houver, mais as coisas da cultura serão jogadas fora. Então, eu acho que é isso. Se você tem realmente essa vontade, tenha coragem de usar a sua vontade bem. É isso. E aí E aí